Boa tarde pessoal, meu nome é Sinclair, sou responsável pelo produto Tivit OneCloud dentro da Tivit. Nosso desafio é trabalhar com pesquisa e desenvolvimento para entregar novas soluções para a cloud e a gente vai falar nessa apresentação hoje sobre os desafios e como a Tivit OneCloud apoia a empresa nessa estratégia multi-cloud. Como eu falei, meu nome é Sinclair, meus contatos estão aí e fiquem à vontade durante a apresentação para colocarem suas dúvidas, perguntas aí para que a gente possa até então apresentar de fato toda a necessidade que os clientes têm hoje e como a Tivit OneCloud consegue atendê-los. Fiquem à vontade, qualquer dificuldade técnica vocês podem apresentar. Como eu falei para vocês, os desafios hoje que as empresas têm e trabalham hoje em relação ao multi-cloud são enormes. Hoje no Brasil a gente considera já um estágio diferente do que a gente tinha anteriormente em relação à cloud. Em referência a outros países a gente tem uma evolução obviamente maior em cloud computing e a gente tem agora uma nova demanda do mercado que é a parte de multi-cloud. A gente tem N provedores no mercado que entregam esses valores de data center, então permite que você tenha a infraestrutura sobre serviço e pague apenas pelo seu uso. Então tem uma forma interessante de trabalhar aí hoje é que você pode colocar isso em uma mistura, então você pode trabalhar com diversos serviços dentro da sua estrutura. Então aquela dor de cabeça de você poder trabalhar com o seu data center, gerir isso, tem a facilidade do cloud computing e agora a gente está em outro patamar. Um patamar onde você pode ter uma mistura, uma miscelânea aí de provedores e de fato permitir um melhor serviço aí e atender suas necessidades. Hoje, dentro dessas estratégias, a gente parte para uma primeira análise que é o ciclo de vida de cloud computing. Então a gente envolve a partir de comparar a dificuldade que é hoje você entregar essa informação para o cliente, então você na sua infraestrutura entender o que é melhor para você em relação não só a custo, mas tecnicamente, provisionar esses recursos, então após essa escolha, você de fato entender e fazer com que isso aconteça. O gerenciar, então você aplicar a parte de governança, controle nesses ambientes depois de provisionado e faturar. Esse é o ciclo básico de cloud computing. Se é difícil e é complexo gerir uma infraestrutura, pensa em a gente trabalhar com vários outros provedores. Esse é o desafio de multi-cloud. Então, nem sempre o provedor escolhido vai oferecer tudo o que você espera. Na T2 One Cloud, a gente não diz que você tem um provedor melhor que outro, você tem um provedor que atende a sua necessidade. E com essa necessidade de compor um pacote que atenda ao serviço do cliente e não o inverso, a complexidade ainda se torna maior, como a gente tinha falado. Além do ciclo de vida de cloud computing, você tem que lidar com outros fatores, como elasticidade, escalabilidade, disponibilidade, gestão, suporte é super importante. Então, todos esses pontos, se eu não tiver uma informação importante para tomar, como eu falei no ciclo de vida, uma comparação ideal. Se eu não tiver como provisionar esses recursos, enfim, poder gerir isso de uma forma inteligente, eu vou ter um grande desafio de manter todas essas frentes e de qualidade. Tudo bem, a gente entendeu que a gente tem um grande problema. O Brasil está em outro momento agora. A gente entende que aquela parte educacional necessária para a cloud computing, a gente já superou. Cloud computing não é visto mais com olhos ruins, pelo contrário. Sempre é visto hoje com uma possibilidade de focar em seu negócio, no seu skill de fato, no que você entrega para o seu cliente. E aí ter a possibilidade de colocar isso na mão de quem de fato faz de uma forma bem agressiva, de uma forma interessante, com custos baixos e te propicia mais tempo no seu dia a dia. A gente falou desses desafios de multi-cloud. Imagina então se a gente pudesse ter, utilizando a multi-cloud, todos os desafios, todas as possibilidades de multi-cloud, com agilidade nesse processo de implantação, simplificando o processo, como eu falei, de comparação, que é um desafio. Se a gente pudesse integrar tanto a nuvem pública como privada. Poxa, eu sou cliente de nuvem pública, mas eu tenho aqui minha nuvem privada. Eu tenho aqui as minhas demandas internas, eu não posso levar isso para a nuvem. E é um desafio manter tudo isso. A descentralização é um desafio. E nesse caso, poxa, se eu pudesse centralizar tudo isso, ter uma governança e uma inteligência aplicada a esse processo. E se eu tivesse uma orquestração, a partir de automação desses ambientes, facilitando a vida de quem está envolvido no dia a dia com esses processos. Se eu tivesse também a parte de pagamento com moeda local e melhores preços, obviamente. Poxa, seria muito interessante, seria muito legal. E eu falo para você, essa solução ela existe. Isso se chama Tive to One Cloud. A gente tem hoje a possibilidade de entregar o que a gente chama de CSB, Cloud Service Broker. Esse é o formato e a forma que a gente entrega serviço é como nos caracterizamos. A gente conecta esses provedores e permite que você tenha a mesma experiência dentro da plataforma. Com uma usabilidade diferente, dentro dos fatores e entregas agnósticas que a gente chama. Por que eu digo isso? É óbvio que a gente não vai entregar todos os valores de Amazon. Ou todos os valores de Microsoft ou de qualquer outro provedor. É muita pretensão dizer isso, porque esses provedores trabalham incessantemente com uma grande equipe para entregar valores para os seus clientes. Mas o ideal aqui na Tive to One Cloud é que você tenha, e você tem os recursos hoje na plataforma, aquilo que você usa com maior frequência. Então, todo painel de gestão de recursos e agregando, melhor de tudo, agregando valor ao que você não tem nesses painéis. A parte de valores, a parte financeira, a gente tem um analítico muito interessante. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o que eu quero deixar aqui com vocês é, primeiro, todos os desafios que a gente tem hoje no nosso mundo de tecnologia, na parte de data center, naquilo que a gente tem que entregar para o cliente, são grandes desafios. No Brasil, a gente rompeu, eu considero que a gente rompeu aquela barreira de cloud campeonato e a gente ia estar em um outro estágio. As pessoas enxergam o multi-cloud como uma solução interessante. Eu tenho um pouco de recurso na Amazon, eu tenho um pouco de recurso na Microsoft, conforme a minha demanda. Mas ainda existe essa complexidade de gestão e de centralização. Então, a Tive to One Cloud, a princípio, como um CSB, como um Cloud Service Broker, entrega esses valores e a gente vai discutir quais são. O primeiro deles é uma plataforma de gestão. Como vocês podem ver, a ideia é que a gente, através dessa plataforma, permita que o cliente continue pagando o seu provedor normalmente, mas tenha a plataforma como auxiliadora no seu dia a dia. Então, ele consegue comparar, você consegue também, através de um catálogo de serviços, provisionar recursos de uma forma muito rápida. Você tem um agendador de tarefas, com tarefas encadeadas e podem ser agendadas recorrentemente. Você tem um monitoramento de gatos bem preciso. E aí você tem também, a partir de segurança. Nossa plataforma trabalha com autenticação em dois passos. Como trabalhamos com recursos imprescindíveis para a operação da empresa, de grande complexidade e de criticidade, a gente trabalha muito forte e associado aos skills que a Tive T nos oferece de segurança, sempre trabalhamos nesse formato. Então, a ideia da plataforma de gestão, que é uma das frentes que a gente entrega, a gente entrega a possibilidade do cliente utilizar os seus mesmos ambientes, utilizando a plataforma como agregador de inteligência e de valor para o cliente. O próximo e geralmente o mais famoso modelo de negócio que a gente oferece é o pagamento consolidado. Para quem não está enterado desse assunto, a Receita Federal emitiu um ato interpretativo para que tivesse impostos sobre a utilização de data center fora do Brasil. Então, toda a utilização de data center fora do Brasil, tratado como importação de serviços, você tem que pagar impostos. Caso você não pague até o momento, eu considero e peço super importante pesquisar sobre. A Tive T tem material, nosso site tem material sobre isso. E você vai ver que é algo muito importante se fazer se você não faz o oriento que faça para avaliar, para evitar qualquer tipo de passivo jurídico e problemas futuros. A Tive T One Cloud oferece essa facilidade, então. Os provedores, não é interesse dos provedores realizar esse pagamento local. Alguns provedores, como Azure, oferecem o pagamento local, mas não recolhem esses impostos. O que ela oferece é uma nota de débito, não a nota fiscal do serviço como um todo. É bem importante deixar claro isso. Alguns clientes ficam com dúvida, mas é isso que a gente deixa muito claro. Para que você tenha a consolidação ok do seu produto, do seu billing, você tem que ter, de fato, todos os impostos recolhidos e nota fiscal em mãos. E a Tive T One Cloud oferece isso para você através da nossa plataforma. Então, através desse pagamento consolidado, além dessa consolidação, você tem o pagamento local, como eu disse, você tem também o boleto bancário, suporte enterprise e o monitoramento dessa otimização de gastos. Para ficar mais claro em relação à gestão, a gente tem aí vários usuários nessa imagem, e eles se conectam através do nosso portal e utilizam dessas camadas de inteligência, orquestração, auditoria, enfim, vários outros recursos para acesso a esses provedores. A gente extingue o acesso ao provedor? Não. Você ainda continua com o acesso ao provedor. Isso é super importante ressaltar. Alguns clientes ficam preocupados ou, poxa, mas vocês não entregam todos os valores do provedor? Não, como eu disse, a gente entrega uma camada de inteligência, a gente entrega um agregador muito interessante, mas a gente não tem todas as features desses provedores. Por isso, a gente ainda permite que você acesse esses painéis. A gente adiciona valor ao seu negócio. Basicamente, essa imagem traduz o que a gente faz aí na plataforma. A gente tem a possibilidade, como eu falei inicialmente, de trabalhar com uma parte híbrida. Então, poxa, eu já tenho a minha nuvem privada e eu quero utilizar a pública também. Mas imagina você gerenciar tudo isso. Você tem que ter um profissional especializado em nuvem privada. Vou dar um exemplo, OpenStack. E tem que ter um profissional especializado em Amazon, outro profissional especializado em Azure, porque são formas diferentes de trabalho. Apesar de ser o mesmo embasamento de nuvem, você tem um skill, uma diferença, uma complexidade diferente. O que o portal da Active to One Cloud oferece? Através de uma usabilidade muito tranquila de trabalhar, ela oferece essa equiparação. Então, tanto o usuário de alto nível, de um CISA de mim, avançado, que conhece dos recursos técnicos, ele consegue operar na plataforma tranquilamente, quanto a qualquer outro profissional que queira, de repente, avaliar só recursos financeiros, ou o workflow que a gente tem também, para aprovar, de repente, demandas. Esses profissionais, eles conseguem navegar da mesma forma com suas visões, seus tenants diferentes, e conseguem executar os serviços do seu dia a dia. Para que isso fique mais claro, eu vou fazer uma apresentação do nosso portal. Nosso portal, depois de você fazer o seu cadastro, é muito simples de acessar. Então, você pode colocar o seu usuário e senha aqui. A partir daí, você tem uma visibilidade principal, onde você tem o seu dashboard, onde ele apresenta informações de orçamento versus custo. Você tem aqui um simplório, um resumo de instâncias, armazenamento de disco que você tenha, suas últimas atividades agendadas. Uma informação bem legal, que a gente chama aqui de Cloud Health, é em relação à saúde da sua nuvem. Basicamente, a saúde da sua nuvem é o pé da letra, porque aqui a gente mostra o estado de cada provedor. Ou seja, a gente deixa claro, se um serviço não está sendo entregue, a plataforma é entregue de uma forma transparente. O que está atrás do provedor, o provedor oferece e continua da mesma forma. Então, se caso você clica aqui em todos os serviços, você tem a possibilidade de enxergar a disponibilidade de cada provedor. E não só isso, mas detalhar por provedor, por continente, por serviço especificado e por mês. Então, você consegue também, pelo período, avaliar essas interrupções mas e dar o times. Disponibilidade é muito interessante. A plataforma propicia isso de uma forma proativa também. Ou seja, se alguma região de algum serviço específico cair, a gente envia para você e-mail dizendo sobre essa indisponibilidade. Logo acima aqui também, a gente tem a possibilidade de você acompanhar os seus créditos. Esse é um diferencial muito legal da plataforma também. Geralmente o pessoal conhece e utiliza a nuvem pública pagando apenas de uma forma pós-paga. Ou seja, o ciclo de pagamento é utilizo e depois pago depois de um mês. Certo? Na TvT One Cloud é muito legal porque você também tem uma forma de trabalhar via crédito. Então, você de repente quer fazer um teste e ainda não está seguro da sua decisão, você pode entrar na plataforma, imputar esse crédito que você tem aí. A gente vai fazer nesse spread de dólar, enfim, trabalhar com valor fixo na hora da compra e aí você consegue fazer os seus testes. Por que eu digo que isso é muito legal? Só pelo fluxo de pagamento? Não. Mas principalmente quando a gente se trata de fato de complexidade de ambiente, custos, é muito complexo você criar várias contas em vários provedores, utilizar, enfim, ter várias gestões como eu falei. Aqui você é sem lock-in, você tem liberdade para poder gerenciar isso aonde você quiser. Então, aqui você pode imputar créditos, gostando você pode colocar mais créditos, enfim, fazer um ciclo bem interessante para o seu dia a dia. Outra função, e aí voltando para aquele ponto que eu falei de a gente permitir que a gente tenha a visibilidade do ciclo de vida, claro, a Tift One Cloud oferece para vocês também um comparador. A gente costuma brincar que é o nosso decolar.com, aqui você consegue visualizar essas nuvens e consegue filtrar, enfim, ter de fato uma visibilidade de recursos por região, por sistema operacional e em breve a gente vai ter novidades e melhorizando esse comparador também, entregando novos valores, a princípio, aqui a visibilidade é de infraestrutura sobre serviço, então você consegue visualizar preços, nesse caso aqui as máquinas conforme a gente filtrou em Microsoft Azure, em Amazon, em Google, e aí você consegue como no e-commerce colocando isso num carrinho, você pode ir adicionando isso no carrinho e aí em um determinado momento você pode decidir dessa compra ou não, ou você pode simplesmente provisionar já esse recurso caso você já tenha escolhido, ou você pode criar um alerta de preço para que isso seja avisado para você naquele momento num determinado valor, então a inteligência aplicada nesse processo é bem importante para a sua tomada de decisão, como eu falei no carrinho você tem aqui listado seus produtos como um carrinho de e-commerce mesmo e aí você consegue na visualização desse carrinho ter um totalizador, existe um item muito legal, simples, mas muito legal que a gente é um wishlist uma lista de desejos vamos falar assim você consegue salvar então você consegue salvar esses recursos dar um nome para essa lista arquitetura 1 exemplo e aí você pode salvar e apresentar isso para o seu gestor então você tem essa possibilidade no comparador então ela tem no ciclo de vida essa possibilidade a gente tem uma pesquisa avançada que permite que você faça isso num range tanto de RAM como de CPUs e aí a gente tem aqui no próximo item um item bem legal também para tomada de decisão que é o nosso benchmark então através de um algoritmo aplicado esse sem enfim é bem transparente não pende para nenhum provedor como eu falei a ideia aqui é apresentar aquilo que seja melhor para o seu dia a dia então aqui você consegue enxergar notas para esses provedores com base em uma faixa de máquinas nesse caso aqui está aplicado máquinas mínimas mas máquinas para que você tenha uma ideia então a princípio você tem aqui análise de entrada e saída CPU latência network outras avaliações para esse nível de máquina a gente está falando em níveis básicos aqui mas você no futuro a gente vai permitir você ter uma análise de outras frentes a gente tem nosso marketplace no marketplace você permite como eu falei para vocês você tem ambientes rápidos para você provisionar então de repente você quer vamos exemplificar um wordpress você quer um wordpress e aí você tem um detalhamento disso você tem aqui qual provedor você quer rodar isso em uma região e o sistema para assinar o padrão hoje para rodar aqui hoje a gente utiliza o Ubuntu para isso mas logo em breve a gente vai propiciar outros sistemas também mas a partir daqui você consegue também já iniciar esse processo de provisionamento e num passo a passo muito simples como eu falei lá atrás a gente tem a possibilidade de provisionar recurso em Amazon Azure e o contrato de Google para assinar agora a gente está com Google também para entrar e outros provedores públicos e outros provedores privados que eu vou mostrar para vocês também mas toda forma é bem padronizada qualquer provedor hoje dentro da plataforma você tem apenas esses quatro passos para você provisionar uma máquina então você escolhe o provedor como a gente escolheu lá atrás automaticamente ele já vem setado você tem especificações então nome de imagem nome de instância desculpa múltiplas instâncias então você pode colocar 30 instâncias para provisionar de uma vez só você tem aqui o nome localização desculpa eu falei 30 mas a gente tem hoje aqui uma validação até por questão de segurança até 10 máquinas se eu não me engano e a gente tem aqui localização outras informações necessárias para você provisionar essas máquinas mas interessante você já tem essa prévia de valores para que isso aconteça ok o que mais a gente tem a gente tem aqui dentro desse processo voltando o marketplace muito interessante também como a criação de instância ela é algo complexo algo que vai ter um passo a passo a gente sempre garante que você quer fazer isso caso você for navegar em outra tela então a gente pergunta se é realmente certeza que você queira fazer isso então a gente pulando voltando novamente para o marketplace a gente tem aqui as imagens públicas como eu falei para vocês aquilo que a gente disponibiliza para o cliente e as imagens privadas o que eu quero dizer com isso nas imagens privadas você consegue criar esses mesmos workloads mas teus então de repente eu tenho um ambiente de desenvolvimento que ele tem que ser iniciado todo momento quando um funcionário colaborador novo entra na empresa eu posso colocar esse ambiente aqui e estartar esse ambiente no momento que eu desejar no provedor que eu desejar da mesma forma um exemplo eu tenho uma sala de aulas e eu quero propiciar um ambiente padrão para todos os meus alunos criar esses ambientes eu posso também deixar aqui o mais legal depois a gente pode agendar isso de forma automática vou mostrar isso para vocês seguindo o nosso flux a gente tem aqui a parte de compute a gente trabalha com as imagens as instâncias públicas privadas imagens load balance deploy e o próprio cloud health que eu já tinha apresentado para vocês em compute na parte pública a gente lista as instâncias públicas então nesse sentido aqui você consegue visualizar os provedores que a gente tem dentro desses premiums que a gente chama desses provedores premiums então Amazon Google Azure vão estar aqui aqui você consegue excluir você consegue pausar essa máquina enfim você tem todo esse acesso no detalhamento você consegue visualizar se está monitorada essa máquina esse monitoramento ele parte de duas frentes uma pela própria visualização do provedor no caso da Amazon como a integração na integração a gente tem um New Relic então você pode simplesmente pegar a integração e permitir que você tenha essa integração de monitoramento então essa máquina nasce na plataforma já monitorada no detalhamento de instâncias você consegue ter mais informações aí dela as informações principais a parte de segurança como essa parte aí de entrada e saída de portas enfim regras mesmo que você tenha que detalhar o deploy então você colocando anexando a tua chave aqui você consegue fazer deploy a partir da plataforma você tem os logs de acesso e de execução nessa máquina a partir de monitoramento como eu falei para vocês caso tenha anexado lá obviamente na parte de instâncias privadas é a mesma coisa nesse momento anexada mas você consegue também gerenciar parar essa máquina excluir essa máquina você consegue redimensionar uma coisa importante que eu não faço em instâncias você consegue aqui do lado desse lado esquerdo você consegue redimensionar essa instância gente poxa eu criei esse ISO ainda então você consegue redimensionar essa instância hoje a gente tem a parte load balance essa parte de load balance segue os mesmos padrões que o provedor oferece também a parte deploy que eu já falei para vocês então a partir de um marketplace criando os scripts você pode rodar esses scripts aqui executá-los direto na sua máquina propicia uma facilidade para você na parte de armazenamento a gente tem um volume então o volume anexado das suas máquinas propicia você criar novos volumes gerir esses volumes aqui você tem snapshots essas snapshots são as fotos a réplica do estado da sua máquina você consegue gerir isso aqui também e a gente tem uma parte que é muito legal também que pode ser aproveitada para o dia a dia inclusive como eu falei a plataforma é muito inclusiva então essa plataforma ela não só é para clientes técnicos você pode gerir essa plataforma de repente para outros departamentos que nem imaginaria utilizar cloud então com essa função você consegue aqui trabalhar com esse recurso de armazenamento de files que a gente chama você consegue administrar os recursos multi cloud ou seja eu tenho como um dropbox de N provedores então o recurso de google recurso de azure e de amazon estão integralizados aqui então você consegue criar containers tanto públicos como privados em cada um desses provedores consegue nomeá-los e dizer qual ditar qual região que ele vai ter essa permissão então se a gente pegar aqui uma amazon por exemplo em um determinado lugar você tem uma prévia aqui também de preços dele então para você ter uma estimativa e já calcular isso de uma forma bem inteligente e ter esse processo de criação de container então simplificando e a grosso modo é um dropbox de várias nuvens é um recurso bem interessante como eu falei a plataforma é muito inclusiva e você pode aplicar isso no seu dia a dia facilitando muita coisa no seu dia a dia a gente tem a gestão de dns também essa gestão de dns como eu falei também é multi cloud então você pode criar através de recursos de amazon de azure google esses recursos e aí fazer da mesma forma que você gera no provedor parte de segurança que essa parte de segurança é aquelas portas de entrada aquelas regras que a gente determinou então na criação de máquina mas você pode gerir isso aqui também e aí ter a permissividade de colocar novas portas tirar novas portas enfim esse ambiente a gente utiliza de teste então a gente está apresentando essas informações é bem momentâneas a gente tem aqui o nosso agendador se eu digo que a parte de instância é o coração da aplicação o comparador aí é o braço vamos falar o agendador é uma das partes principais também dessa aplicação o coração posso dizer também que você consegue agendar todos aqueles recursos que eu disse então aqui do lado você pode enxergar o que a gente entrega então a gente consegue ligar uma instância desligar fazer o deploy ou implantar criar a imagem redimensionar destruir essa instância criar snapshots tudo de forma automática a partir daí você consegue o mais legal de tudo encadear essas atividades então você pode agendar não só uma delas mas você pode aqui adicionar uma nova atividade ligar por exemplo uma instância salvar ela essa task colocar uma nova tarefa e mandar desligar por exemplo aquela mesma instância então você tem uma facilidade de criar uma inteligência para o teu processo e deploy de repente eu quero rodar um script fazer uma implantação de um determinado script nessa máquina então você pode fazer isso também a gente tem a possibilidade de você dar um nome para isso uma descrição repetir por dias subsequentes semanalmente por dias específicos da semana de forma mensal enfim é uma inteligência bem legal que permite no seu dia a dia também algo bacana a parte de financeiro eu quero ressaltar é uma das frentes mais interessantes também para determinados clientes geralmente os clientes nos procuram também para ter um detalhamento maior Amazon, Ledger, Google tem as suas frentes também de billing como eu falei que mostra seus valores mas aqui você consegue ter uma visão mais precisa do que de fato você tem aí no seu dia a dia de custos por quê? porque aqui você consegue visualizar esses valores aqui eu tenho consolidado de um mês atrás como financiamento de teste eu tenho aqui a possibilidade de enxergar um forecast então clicando aqui sobre esse recurso você tem aqui uma premissa nesse caso vamos pegar esse aqui não está populado mas a gente tem a premissa de que você se você não fizer nada ele vai te apresentar o que você vai gastar no mês então você tem um forecast uma estimativa do que você pode gastar a gente tem um subtotal bruto você tem um subtotal com as taxas então todas aquelas taxas consolidadas vai aparecer aqui e um crédito disponível a notificação por e-mail também a nível global e o histórico financeiro para que você acompanhe todos os inputs de crédito saídas entradas desses valores notificação também de sal é um negócio bem interessante eu acho que para acompanhar vale muito a pena galinhas dos ovos de ouro que eu digo da parte financeira da nossa plataforma eu digo que é o nosso analítico é um cloud uma análise vamos falar quase um BI de cloud financeiro aqui você tem relatórios pré-determinados então relatório do talhado do mês corrente você pode girar automaticamente aqui mas como eu falei para um BI você tem que ter essa inteligência desse processo então aqui você consegue agrupar por conta por produto tipo de recursos vários outros itens você consegue adicionar novos recursos como eu falei para vocês enfim vários outros recursos eu quero fazer bem dinâmico essa apresentação então a gente já sabe aqui já identificou que tem algumas perguntas eu quero durante essa apresentação já tirar algumas dúvidas e aí a gente vai identificando que a gente pode ajudar o nosso público a primeira delas aqui a gente que o OneCloud será um front-end para Azure e Amazon em parte sim ela já é na verdade e essa plataforma como eu falei para vocês quando você vai criar uma máquina na Azure ou na Amazon você tem experiências diferentes então você vai criar uma máquina na Azure você tem um passo a passo uma forma diferente de fazer isso lá na Azure da mesma forma o que a gente faz a gente integralizou isso e normalizou isso para que para que você tenha no mesmo ambiente a mesma forma de fazer as duas coisas em um único lugar eu disse máquinas para exemplificar mas hoje a gente trabalha com instâncias hoje a gente trabalha com a parte de volumes como eu falei para vocês a parte de snapshots imagens a gestão financeira então é realmente agregar tudo isso no único painel então é o Jensen ou o Clayton que perguntou então espero que tenha sido claro aí para que o OneCloud pode ser composto serviços Cloud Colocation o Júlio perguntou isso Júlio respondendo a sua pergunta eu não sei se eu vou ser preciso na resposta porque eu não entendi muito bem a sua pergunta a Tivity ela tem sim uma forma e um serviço chamado Tivity On Demand Cloud que propicia para os clientes um serviço da Tivity como data center o serviço apresentado aqui é um serviço que propicia para você essa informação essa conexão com os provedores de mercado premiums que a gente fala em Sifu Colocation é um serviço específico que você tem que procurar de fato dentro da Tivity a gente pode informar e te auxiliar nesse sentido então o Colocation nesse sentido é um serviço específico que a Tivity pode oferecer em algum momento para você sim mas esse apresentado hoje a gente trabalha com provedores como eu falei para você fora do Brasil a Tivity está com uma demanda e a gente vai propiciar dentro desse portal em breve o nosso próprio provedor então a ideia como eu falei para você é permitir que o cliente escolha aquilo que é melhor para ele o exemplo que você mesmo deu aqui eu quero sequencialmente aproveitar é ter os servidores de aplicação Windows e Linux em uma nuvem e os servidores de banco e de dados Unix no data center da Tivity como eu falei para você é a nossa premissa a gente quer colocar aqui a gente vai colocar o provedor da Tivity também aqui mas é possível caso você consiga colocar essa configuração de rede como eu falei para você dentro da configuração dia a dia a gente consegue fazer isso então você consegue de repente de um direct connect ter essa conexão direta e fazer essa comunicação enfim tem algumas formas que consegue entregar esse valor para você sim tá bom legal eu vou continuar e aí a gente vai também por demanda atendendo as necessidades de cada um como eu falava aqui em relação ao Cloud Analytics a gente tem aqui novos filtros também que aí você pode colocar a partir daquele recurso previamente dito e aí você tem um relatório de todos esses recursos para ser apresentado e filtrado a gente tem a parte de orçamento como eu falei lá inicialmente você coloca aqui uma visão daquilo que você imagina gastar criando uma linha de base para os seus gastos de nuvem e uma coisa muito legal também é a parte de gestão de custos o que eu quero dizer com gestão de custos aqui o centro de custos hoje dentro da sua hierarquia os departamentos da sua empresa geralmente o pessoal tem um número grande de Cloud e segmenta ou faz um rateio percentual para isso em alguns casos geralmente no final do mês o departamento técnico entrega um único valor para o financeiro e diz olha esse é o meu custo de Cloud através desse recurso você consegue segmentar isso nomeando e dando pai uma hierarquia um filho para esses itens e você consegue criar essa árvore de financeiro vamos falar assim para dividir e segmentar esses custos de uma forma um pouco mais inteligente você tem um rateio também então você consegue aqui dentro daquela visão que você criou criar percentuais para esses itens e distribuir automaticamente entre eles esse custo interno isso é muito bom e para CFOs enfim toda aquela gestão financeira que a gente necessita de nossas empresas é super importante a partir de auditoria que a gente tem hoje ela sintetiza tudo que acontece na plataforma então você pode ter todos os recursos aqui filtrados pelos seus respectivos sinais então foi criado ou alterado como eu falei aqui embaixo um volume ou você teve aqui uma alteração enfim você tem uma criação uma alteração de instância tudo isso é feito e relatado aqui tá legal? bem em síntese a gente tem esses recursos a gente tem alguns recursos bem interessantes aqui que eu queria ressaltar aqui por exemplo integração a gente tem integração como eu falei por default a partir de e-mail que é default a partir de SMS você consegue colocar um telefone aqui e aí ter essas notificações também para o seu telefone dada a criticidade do seu ambiente hoje tem integração com Slack um comunicador também o New Relic como eu falei para vocês o Datadog também que é um apesar do nome engraçado ele é uma frente muito legal de monitoramento também que segue essa linha de monitoramento em nuvem e aí você tendo essas contas lá você consegue anexar aqui você tem também como eu falei inicialmente pela complexidade e criticidade é muito importante a parte de segurança a gente prima muito por isso então a gente tem que etapas de dois passos então você consegue criar autenticação de dois passos para você permitir uma segurança maior do seu ambiente ou seja você consegue alterar coloca a tua senha enfim para autenticar entrar dentro da plataforma se você teria que além de ter a tua senha também ter essa autenticação de dois passos você tem aqui adição de novos provedores então uma coisa é você consolidar esse provedor como eu falei e fazer o pagamento pela Tilt e ter essa tranquilidade outra coisa é você adicionar esse provedor para que você tenha também a gestão desse provedor dentro da plataforma o que a gente deixa claro é que quando você adiciona esse provedor aqui a gestão do recurso a gente propicia para você mas os gastos desse departamento desse provedor ainda continuam da sua responsabilidade então a gente só tem a responsabilidade do seu pagamento quando você consolida seu pagamento conosco o processo de consolidação é muito simples você dando o ok a partir do provedor como a gente é provedor e tem parceria premium com todos esses provedores que eu falei de Amazon no Azure a gente consegue mandar um link para você você dando esse aceite a partir desse momento você já tem toda a tranquilidade para pagar pela Tilt então aqui você por exemplo na Amazon você coloca as suas chaves aqui essas chaves elas vão permitir que a visibilidade dos seus recursos sejam dadas no painel então aqui você tem os provedores cadastrados o que você pode fazer você pode sincronizar tudo isso então a partir do momento das chaves colocadas eu vou colocar um sincronizar tudo ele vai trazer a mesma visão que você tem lá de DNS e outros recursos aqui de cada região então chaves instâncias todos esses recursos vão ser apresentados na plataforma para sua gestão mais inteligente outro recurso bem interessante é a parte de central de automação eu quero dizer com isso aqui você consegue executar triggers de ação é como se fosse aquele agendador que eu mostrei para vocês mas orientado a preço ou seja você pode aqui de repente eu quero uma visão de instância um valor total vamos falar aqui um valor total e aí eu vou ter um próximo passo aqui eu vou colocar um valor total aqui de 3 mil dólares um próximo passo eu executo essas ações então o que eu quero fazer eu quero desligar uma instância eu quero destruí-la ou eu quero redimensionar essa instância ou eu quero notificar para tomar uma decisão então você pode encadear várias ações várias ações para um determinado trigger de preço então isso é bem legal e bem assertivo para que? poxa eu estou acompanhando meu valor meu custo de repente os acessos aumentaram ou coisa do tipo eu sei que a gente trabalha com load balance isso é super importante para a tomada de decisão mas load balance trabalha com provisionamento de recursos e retirada disso e aqui a gente consegue estartar outras coisas outras formas de notificação enfim como eu falei para vocês a gente agrega valor à usabilidade enfim aquilo que os provedores já entregam vamos falar de governança a gente tem a parte de política de acesso aqui você consegue criar perfis esses perfis eles são ditados por cada recurso da plataforma então a política de acesso ela permite que você crie vários perfis e olha eu quero permitir um determinado perfil para acesso apenas do financeiro ou não eu quero um perfil apenas para a parte de armazenamento porque eu quero gerir todos os meus files de uma forma centralizada ou não eu quero a parte de compute para que meu departamento de marketing faça campanhas de forma muito rápida criando máquinas de forma muito rápida e assertiva então eu posso liberar isso aqui a gente tem esse gerenciamento de acesso então aqui você pode criar essa escala vamos falar que seja a sua hierarquia de empresa então você pode criar projetos dentro desses projetos você pode criar subseções dizer quem pode de fato entrar nesse projeto então você consegue segmentar essa visão também por departamentos a gente tem esses perfis de gerenciamento os perfis de gerenciamento como eu falei quem vai ter esses acessos tem essas opções de projetos você pode gerenciar por aqui então criar novos perfis você consegue fazer essa gestão uma coisa muito legal workflow não sei o nível da tua empresa não sei o que você procura mas a princípio uma parte muito legal para você gerir a liberação de máquina tanto no âmbito técnico como financeiro o workflow te auxilia nisso você pode criar aqui como eu falei aqui anteriormente nesses perfis de gerenciamento perfis técnicos administrativos financeiros e de estar aqui nessa parte de requerimento de aprovação qual é o fluxo dessas solicitações então alguém solicitou uma instância quem vai ser o liberador técnico dela quem vai ser o liberador financeiro dela você consegue criar esse workflow e aí quando aparece esse status aqui pendente para quem tem a necessidade de aprovação simplesmente clica nesse botão de aprovar e o fluxo segue então quando todos os aprovadores derem o ok tanto financeiro como técnicos essa máquina ou esse recurso solicitado ele vai ser liberado para o usuário é um recurso muito legal dar realmente uma segurança para o seu dia a dia basicamente a gente tem aqui como eu falei para vocês o carrinho aquela estrutura de departamentos que eu tinha falado para vocês você consegue mudar essa visão aqui esse tenant está aqui você tem essa visão do crédito a qualquer momento você pode clicar e adicionar novos créditos isso é uma coisa muito legal porque o que a gente faz a gente congela esse dólar no exato momento da compra então você imputando esse valor de crédito que você quiser aqui você tem aqui um valor já fechado para você naquele momento garantir aí o teu crédito e poder brincar e fazer esses testes inicialmente para ir depois no momento de uma forma muito mais assertiva tomar essa decisão muito importante ressaltar quando a gente cria de forma automática e então aqui saindo da plataforma você não tendo conta criando a sua conta você tem duas formas de entrar na Tift One Cloud é muito importante ressaltar isso a gente tem o Cloud Broker então no Cloud Broker a gente toma como premissa que você não tem provedor de nuvem ainda e a gente cria essas contas para vocês nos provedores como a gente tem essa conta essa parceria e tem esses contatos premiums com esses provedores a gente tem acessos diferenciados do público então através de integração a gente consegue criar essas contas apartadas para vocês em Amazon em Azure e os provedores que a gente tem essas parcerias então nesse momento você cadastrando você vai receber essa conta automaticamente consegue já provisionar recursos já dentro dessas contas no segundo momento você pode até adicionar provedores como eu falei naquela sessão de provedores mas essa sessão não é de responsabilidade nossa como eu falei de pagamento nossa a sua parte da consolidação então o Cloud Broker eu indico para clientes que estão entrando na operação não tenho conta de Amazon não tenho conta de Azure eu quero fazer uma POC quero um teste vamos falar assim a gente consegue fazer por aqui não eu já tenho uma conta eu quero consolidar com vocês e ainda assim quero ter o painel de vocês então pagamento de billing então você vai clicar aqui você vai fazer seu cadastro a gente tem aqui muito claro quais são os nossos benefícios você vai cadastrar a partir desse cadastro imputando o teu CNPJ enfim tudo certo a gente vai ter essa validação e no segundo momento você vai ter automaticamente dentro do nosso painel você já é liberado a gente tem um processo obviamente que vai intervir vai ter uma intervenção porque a gente tem que mandar um invite para você um invite de ok para que você fale assim eu quero que a Tivit pague por mim agora então a partir desse ok a gente libera a plataforma para você então essa frente é uma frente muito interessante muito rápida muito simples de operar o que eu quero ressaltar com vocês eu quero novamente aqui voltar a apresentação eu quero ressaltar com vocês o seguinte hoje é muito complexo a entrada para algumas pessoas no mundo de cloud como eu falei eu entendo que a gente já destruiu essa barreira a ideia não é mais se eu vou usar essa cloud ou se eu vou ter experiência com cloud a ideia agora já é um nível acima disso então os desafios as estratégias que a gente tem que adotar no multi-cloud eu entendo que esse é o ponto a Tivit One Cloud consegue ajudar vocês nesse ponto aplicando inteligência no processo através da plataforma através das nossas parcerias porque a gente consegue entregar descontos em volume porque a gente tem essas parcerias premium e todo diferencial porque essa plataforma ela foi lançada como uma primeira plataforma multi-cloud da América Latina a Tivit ela tem todo skill de data center todo skill de serviços críticos e a partir dessa plataforma dos serviços agregados que a gente oferece a partir dela a gente consegue entregar muito valor para os clientes a gente tem clientes quais são os clientes dessa plataforma ou desse processo é de cliente que gasta um real a vários reais ou que tem um monte de relação muito grande de heavy user de cloud hoje no mercado eu quero agradecer o tempo de vocês primeiro eu quero olhar aqui em relação as dúvidas a infraestrutura da Tivit eu crio máquinas também ou só gerencia outras plataformas como eu falei a gente está em um momento muito legal a Tivit ela tem algumas frentes como eu falei uma delas é o Tivit on demand cloud que é uma frente para entrega de data center de Tivit data center interno de Tivit e broker que é essa parte mesmo de você ter acesso a esses provedores premiums de mercado já e também privado então assim hoje o Tivit on demand cloud é focado na parte de Tivit de data center Tivit próprio o Tivit one que é esse que eu estou apresentando para vocês ele tem essa premissa a gente vai integrar também o Tivit on demand cloud vai permitir que você também faça tudo isso dentro desse painel mas hoje a gente trabalha especificamente com esses premiums então daqui um tempinho a gente vai ter novidades no portal e vocês provavelmente vão ver um ícone de Tivit também dentro do portal como agregar valor ao cliente com o one pois será mais uma camada de custo além do provedor olha Clayton eu posso abrir facilmente para você alguns benefícios a gente tem alguns clientes e a gente diz que é um formato de cliente que nos procura bastante são consultores geralmente os consultores eles fazem todo esse trabalho de uma forma manual ele tem que entrar em contato com o provedor criar essas contas de forma manual gerir esses provedores diferentes e ainda entregar valor para o cliente através da plataforma pode criar vários tenants ter a possibilidade de entregar esse valor para o cliente ou seja uma plataforma onde o cliente consegue de uma forma muito simples sem dificuldade gerir esses recursos ali ter esse pagamento consolidado como eu falei para você evitando qualquer passivo jurídico tributário então ele vai ter a facilidade também do pagamento moeda local boleto então essa possibilidade de agregar valor além de ter uma plataforma que agrega valor técnico acima desses provedores o João Maia vocês terão esse serviço fora do Brasil pergunta pois existem demandas que podem ser locais ou que não podem ser locais para fornecimento de infraestrutura como eu falei o serviço ele é fora do Brasil ou seja Amazon está fora do Brasil ou você pode também colocar ali a utilização aqui em São Paulo ou enfim você tem essa possibilidade de utilizar esses provedores premiums mas com toda possibilidade jurídica de usabilidade mesmo de utilizar aqui no Brasil tranquilamente isso que eu disse antes para que você utilizasse um serviço desse você teria que passar o teu cartão de crédito ter toda a possibilidade em qualquer momento da Receita Federal bater na tua porta e te cobrar esse valor retroativo que chegar a 5 anos ter toda essa dor de cabeça não ter uma plataforma centralizada nesse caso que é para resolver aqueles problemas de multi-cloud do ciclo de vida que a gente disse então você utiliza os serviços fora do Brasil com a tropicalização ou a nacionalização desses serviços aqui então você utiliza a plataforma permite que você utilize sem maiores dor de cabeça tá legal a Ativity é uma empresa que trabalha há bastante tempo ela tem muito tempo no mercado o pessoal conhece o skill da Ativity em relação a data centers Ativity ela é conhecida em serviços críticos há muito tempo mas essa iniciativa de cloud ela vem aí há dois anos essa iniciativa há dois a três anos essa iniciativa e todo esse estudo de mercado essa análise e eu realmente gosto de falar isso para todas as pessoas a Ativity ela é uma empresa que ela não é acomodada como ela já tinha um mercado bem interessante ela simplesmente podia dizer olha estou tranquila no mercado não quero mais atuar em frente alguma ela propiciou esse estudo de mercado e incluiu essa plataforma dentro do seu caminho para que pudesse oferecer realmente para os clientes algo de valor e hoje a gente entrega esse valor como eu falei para vocês como a primeira plataforma multicloud da América Latina agregadora de valor que consolida valores e vocês vão ver muito no mercado empresas que oferecem apenas o pagamento consolidado lá inicialmente lá naquele primeiro dos primeiros slides eu mostrei para vocês o ciclo de computação em nuvem esse ciclo do faturamento e isso a gente entrega aqui a gente entrega todo o valor tá legal? pessoal eu quero agradecer a presença de todos é um prazer realmente estar falando com vocês espero retomar outras conversas mas nesse momento eu quero agradecer e colocar os canais abertos fiquem à vontade Ativity está aqui para te ajudar Ativity One Cloud Ativity One Cloud sendo essa de nuvem pública como eu falei e outras frentes que a gente tem também de ser diferenciada fique à vontade os nossos contatos estão abertos aí muito obrigado Ativity One Cloud Ativity One Cloud